Primeiro, é importante conhecer o conceito de que é a Xenexos. Nós entendemos que a Xenexos é o software que permite fazer software. E por que chegamos à conclusão de que isso era o que nós queríamos que fosse a Xenexos? Entendemos que no esquema do desenvolvimento de aplicativos e no mundo da tecnologia, há problemas com os quais nós enfrentamos uma e outra vez e precisamos de uma forma de resolvê-los de forma mais inteligente. Qual um desses problemas? Como nós fazemos para evoluir os sistemas que criamos assim que as mudanças acontecem à nossa volta? Então, podemos tomar como ponto de partida uma situação onde entendemos que o sistema é um conjunto de três atores dos quais temos o ator da tecnologia que compreende as linguagens de programação, sistemas de gestão de bases de dados e todo o esqueleto tecnológico que nos permite criar esse aplicativo. Temos também os atores das necessidades de negócios, as regras que têm que cumprir esse sistema, quais os processos aos que vai contribuir com a funcionalidade e as regras de designer ou necessidade de designer e é como os usuários desse sistema vão interagir e como esperam interagir, que tipo de experiência eles querem receber. Então, o que acontece muitas vezes, quando temos um sistema que está funcionando, onde esses três atores estão trabalhando em conjunto, nós vamos sermos capazes de adaptar a mudança externa tão velozmente como possamos adaptar o ator tecnológico, ou seja, tão rápido, como nós possamos fazer as modificações necessárias no ator tecnológico de forma que elas impactem de forma de sucesso com as regras de negócio e de designer que nosso sistema tem. Isso faz que seja difícil evoluir um software. Então, qual é a nossa visão frente a essa situação? Nós entendemos que, na verdade, a urgência da mudança e o direcionamento dela deve partir a partir das mesmas necessidades de negócios e mesmas necessidades de designer. Então, de alguma forma, como poder ver essas mudanças e fazer que a adaptação seja o mais rápido possível ao ator tecnológico, como quando acontece uma mudança externa, nós vamos poder velozmente adaptar-nos e modificar o código e todos os componentes tecnológicos que vão permitir mudar e adaptar-nos velozmente para poder continuar a evoluir. Aí é onde se explica como a Xenexo se apresenta com a ideia de ser software que faz software. Nós vamos permitir que os desenvolvedores criem um modelo onde descreva as necessidades de negócio e as necessidades de designer. E a Xenexo, com a inteligência e os algoritmos que tem, vai permitir, a partir desse modelo, criar todos os diferentes programas que nós vamos usar em nosso aplicativo. A Xenexo 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 A Xenexo